Você vem ajudando a autora aí no elenco principal, na Libertadores, agora no Campeonato Paranaense. O quão importante para você é ter essa confiança, sequência também de jogos para poder somar com o grupo? O quão importante para você é ter essa confiança, na Libertadores, agora no Campeonato Paranaense. A preocupação do time em campo, depois dessa frustração de não ter feito o pênalti e da maneira como isso aconteceu. O Luiz tem nossa confiança, se ele bateu, se ele se sentiu confiante de bater, e aí ele tem nossa confiança e estamos fechados com ele. Acho que o time também deu uma caída pela intensidade do jogo, que foi também, a gente pressionou o time do Toledo a todo momento. A gente foi melhor que ele, só que o gol não saiu. Vanderson, o Paulo Autori falou aqui para a gente que o Luiz Henrique falou com vocês lá no vestiário, com o grupo e assumiu a responsabilidade. Como é que foi essa conversa? Cara, ele pediu desculpa a todo o grupo e assumiu a responsabilidade, mas as responsabilidades são de todos. Se a gente não saiu com a vitória, foi culpa de todos ali atrás, na frente, todo mundo ali do grupo, quem é que a gente não teve a competência de fazer o gol. Vanderson, e agora, um clássico atletiba, esse grupo unido, mas o questionamento para você seria da seguinte forma. Você pede para jogar, é titular desse time aí, falou da intensidade da partida, dá tempo de recuperar, não tem segredo. Se o Autori precisar, pode contar com o Vanderson. Ah, claro, com certeza. E a atletiba, todo mundo quer jogar, né? É grande clássico do estado e todo mundo quer jogar esse jogo. Vanderson, o Autori não gosta de falar em cobrança por resultado no Campeonato Paranaense, mas entre vocês, jogadores, há uma ansiedade, já que a vitória não está vindo, até agora no Campeonato Paranaense, e o próximo jogo já é uma atletiba, como é que se trabalha esse aspecto aí de não estar conseguindo vencer ainda na competição? Eu não digo nem ansiedade, eu digo cobrança. A gente se cobra, pode ser amistoso, se a vitória não vier, a gente vai se cobrar. E a gente está se cobrando como um grupo, como foi o jogo contra o Campeonato, que a gente empatou, a gente se cobrou muito. E a gente está se cobrando também para as vitórias não estão vindo no Paranaense. Vanderson, o Autori também revelou que a folga está mantida, independentemente da marcação para o atletiba na quarta-feira de cinzas, vocês vão poder curtir a família, a folga, amanhã e segunda-feira. É um pouco diferente treinar só um dia antes de um atletiba? Cara, eu acho que é a confiança do Paulo Autori nos atletas que ele tem, né? O Paulo Autori sempre está nos protegendo de tudo e nos dando confiança. E essa é mais uma confiança que ele deu para o grupo, e ele confia no elenco que ele tem. Vanderson, uma vitória aí nesse clássico, você falou da confiança do Autori, do time que está unido, buscando a primeira vitória no Paranaense, que ainda não pintou. Uma vitória nesse clássico, o atletiba, pode dar essa moral que a gente está falando para esse grupo? Ah, claro, com certeza. Todo clássico pode dar moral para qualquer equipe, né? E o atletiba não é diferente. E vamos descansar agora esses dois dias de folga e voltar na terça forte e tentar sair com a vitória aqui contra o Curitiba.